Este gajo chama-me um otário. Entrou um tênis aqui na sala, desportou albombos e depois já entrou nada. Ai, mãe. Olha, os meninos do PT também já fugiram. Uma boa. Ai, nem me dão tempo de ver boas, fô. Claro, disseram que ia mais tarde. Olha, isto agora dá pra pôr aquilo que é mono em loiro, meu. Isto é meu mano, ovo lá. É que este gajo nem dão tempo de rolar, voar fogo. Olha, pôr... Pôr, 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 pôr... Agora também dá pra fazer wash só de pistola ou só de faca. Olha, as erstes, néipers. Ai, estes todos os forços fugiram. Ei, 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 ei. Bah, já estão comendo mim, que sou... Eu tenho... 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 E aí, irmão, estes gás nem dão tempo de dizer olá, ouve lá, caga nisto, porra. Já tiveram aqui mais de 10 clãs. Nem onde falar. Olha, está aqui um 5x5 em Graeama. Vocês têm estrói. Ele entra lá. Estou lá aqui só para ver se ele não foge.